Quando o junho chega no sertão, a safona esquenta o coração Que emoção ver o povo tão feliz no Nordeste, vira um país, o país do São João Pois Padre Ciso é o Santo Padroeiro, a raça branca é o hino nacional E a estrada da praça é o pau de cinto, e a capelinha do Arraia é a catedral A moeda corredia é o Gonzaga, de repente o cordel vira jornal A bandeira do país já vem cortada então, vem pendurada, balançando no varal Quando o junho chega no sertão, a safona esquenta o coração Que emoção ver o povo tão feliz no Nordeste, vira um país, o país do São João Que emoção ver o povo tão feliz no Nordeste, vira um país, o país do São João Oferecimento São Brás, São João é com São Brás De Vassa, a puro malte refrescante com malte 100% naturais Ala, tudo de bom que cabe em um cheiro Delile, com Delile São João fica danado de bom Novex, seu cabelão vai arrasar no São João É o Cor Liberta, a fragrância pra você curtir sua liberdade no São João